Boa tarde, muito obrigado a você, muito obrigado, Clívia. Primeiro, eu gostaria de fazer uma homenagem a um excelente conferencista do nosso ciclo, que acabou de morrer, que é o Chico de Oliveira. Quer dizer, realmente é uma perda incrível, morreu ontem e deu uma contribuição incrível para o nosso trabalho. Bom, segundo, a Clívia me pediu uma coisa que é impossível. Quer dizer, resumir que em cinco segundos é os 35 anos de ciclo de conferências. Quer dizer, na realidade, é bom que falemos um pouco de como surgiu essa ideia do ciclo de conferência há 35 anos, não é? Aliás, eu até aproveito para dizer que a gente criou uma plataforma digital com em torno de 800, mais de 800 ensaios que estão disponíveis de graça. Quer dizer, estou fazendo com o Instituto Moderato Salles e o apoio também das edições SESC. É simples, é www.artepensamento.br. Acesso gratuito de todo esse material. Bom, falar dessa trajetória, eu vou começar falando um pouco de qual foi o primeiro princípio que nos orientou, quer dizer, o que é humano. Essa questão, ao longo de 22 anos, a gente procurou responder através dos sentidos da paixão, o olhar, o desejo, ética, tempo, história, civilização e barbárie, enfim, quer dizer, toda a série. E, quando a gente chegou ao 22º ano, eu propus um ciclo de conferências que era sobre a crise da razão. Na realidade, o que foi discutido era a crise da ideia de crise. A crise, a gente sabe que foi um conceito fundamental na modernidade, quer dizer, que permitia uma concepção dialógica de várias concepções, quer dizer, que permitia um salto de qualidade, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista humano e político, quer dizer, a crise é isso. Mas a gente viu que, a partir de um determinado momento, a ideia de crise não dava conta para explicar o que estava acontecendo. Foi quando a gente propôs discutir a ideia de mutação, quer dizer, o que é a mutação? Quer dizer, é um outro estado de coisas. Os velhos conceitos já não servem mais para explicar a realidade. Eu me lembro que eu tinha um grande amigo que foi o maior pensador da história da filosofia política, do século passado, um dos maiores, que era o Claude Lefort. Em um dos encontros que eu tive com ele, sobre as mutações, ele disse, olha, você está cheio de razão, porque no mundo hoje, quer dizer, para ter... Pegamos, por exemplo, ele dizendo o conceito de luta de classes. Para ter luta, precisa ter duas classes. Uma está tendendo a desaparecer, que é a classe operária, enquanto classe. Não é que o conceito tenha desaparecido, mas tinha que repensar o conceito de luta de classes. Essa mutação, quer dizer, é muito curiosa, porque se a gente pega as mutações anteriores, a passagem, digamos, da Idade Média para o Renascimento e mesmo o Iluminismo, elas eram cheias de grandes concepções culturais, artísticas, filosóficas, que influenciaram até pouco tempo toda a cultura do Ocidente. E essa mutação que a gente vive hoje é muito peculiar. É muito peculiar pelo seguinte, porque é uma mutação que é puxada pela grande revolução tecno-científica, biotecnológica, digital, e, ao mesmo tempo, o capital passa a ser outra coisa. Quer dizer, não é aquele capital produtivo que se tinha, mas é um capital financeiro que passa a ter uma força enorme e isso altera enormemente as condições políticas. Quer dizer, como você lidar com essa nova realidade no campo da política. Então, quer dizer, a mutação que a gente vive hoje, e isso aí os livros que a gente está publicando através dessas belas edições das edições SESC, mostram que é uma mutação feita no vazio do pensamento. Se a mutação anterior se baseava no pensamento, nas grandes pensamentos, esse é no vazio do pensamento. Porque, como diz o Heidegger, a ciência não pensa. Quer dizer, a ciência pode ser muito eficaz, mas não pensa. Outro pensador muito importante também, que é o Paul Valéry, ele faz uma dicotomia que nos ajudou muito. Quer dizer, existe a ciência saber e a ciência poder. Hoje domina a ciência poder. Quer dizer, exatamente esse é o grande problema que a gente enfrenta. Então, quer dizer, só para dar um exemplo do que acontece hoje. Para a gente entrar no tema do progresso, a gente não consegue dissociar a ideia de progresso a ideia da técnica e da ciência hoje. Quer dizer, se a técnica ontem, antes, era limitada, hoje é sem limites. Quer dizer, e com essa relação entre ciência e técnica é uma coisa explosiva. Existe um autor que é pouco conhecido, mas é incrível, que é o Karl Krauss, muito irônico. Quer dizer, ele escreveu, do século passado, o progresso técnica inventou a moral e a máquina para expulsar da natureza o homem e a própria natureza. Quer dizer, é um pensamento muito forte esse, porque sintetiza toda a relação do progresso e da técnica com o que a gente está vivendo hoje. Quer dizer, a ausência de sentido em várias áreas da atividade. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, o Valierry escreveu um ensaio maravilhoso e ele começa dizendo o seguinte, nós, civilizações, sabemos agora que somos mortais. Ele já estava definindo ali o fim de uma era, início de uma outra era. A certa altura, ele fala, inclusive, em mutação, uma citação simples dele, não desenvolve, mas, na realidade, ele está dizendo isso. Quer dizer, o fim de um momento, o fim de uma era, e abrindo para o domínio da ciência e da técnica. É bom lembrar que foi um impacto enorme no pensamento europeu e de Valierry, principalmente, na Primeira Guerra Mundial. que foi as primeiras armas técnicas surgem naquele momento, os aviões, as bombas e etc. Sem falar na Segunda Guerra Mundial, quando é a colusão absoluta da bomba atômica, as bombas de hidrogênio sobre Dresde, Hiroshima e Nagasaki, e, depois, mais tarde, um pouco, o Vietnã. Ou seja, o que o Krauss diz é exatamente isso. O progresso técnico inventou a moral e a máquina para expulsar da natureza o homem e a própria natureza. Esse poder limitado da ciência e da técnica passaram a ter, a partir das duas grandes guerras mundiais, um papel enorme. E eu acho que o livro que a gente está publicando hoje não é nada maniqueísta. É claro que reconhece os grandes avanços da ciência em várias atividades, mas o que predomina é isso hoje. O progresso virou um grande mito. E a gente parou para refletir sobre essa questão e resultou em ensaios muito importantes. E eu gostaria de, inclusive, passar a dois autores importantíssimos que participam desse livro a palavra. Primeiro, para o nosso amigo Eugênio Butti. Muito obrigado, Adalto. Obrigado ao Guilherme também, que me passou a palavra. Obrigado a todos vocês que compareceram aqui, essa casa linda das edições Sesc. Eu vou, antes, falar algumas coisas sobre a magnitude do trabalho concentrado neste livro que é lançado hoje e o que ele representa de uma sucessão de quase 40 edições coordenadas por Adalto Novais, organizadas por Adalto Novais. Eu quero ler umas palavras aqui que foram escritas pelo professor Antônio Cândido há poucos anos. E eu não sei, imagino que vocês não conheçam, embora isso tenha estado na orelha, do livro Dois Mundos, do livro Entre Dois Mundos, que faz parte da sequência de livros organizados pelo Adalto. Diz o Antônio Cândido, acompanhei com maior interesse, desde o começo, a atividade cultural de Adalto Novais. E, desde o começo, senti quanto era importante a sua iniciativa de promover ciclos de reflexão sobre questões importantes para o nosso tempo. Ao se desenvolver, essa atividade confirmou e mesmo superou minha impressão inicial. Adalto construiu, com dedicação, competência, uma obra de grande relevo que ajuda a propor e esclarecer em extensão e em profundidade por meio de temas bem escolhidos, sempre tratados por gente qualificada, exceção feita a mim, daqui e de fora, problemas cujo debate é essencial. Daí resulta que os seus ciclos valem como propostas esclarecedoras, na medida em que se tornam instrumentos de análise e interpretação, a partir dos quais é possível definir posições intelectuais corretas. E, considerando que o senso de diversidade é uma de suas diretrizes, torna-se ampla e abrangente a visão que seu trabalho suscita sobre a vida mental, a vida social e os próprios rumos da civilização contemporânea. Não há dúvida de que a série dos livros que recolhem os produtos dos seus ciclos constitui um dos feitos mais importantes da atividade cultural brasileira do nosso tempo. Isso Antônio Cândido falando. É fundamental para nós entendermos que o Adalto age como um líder, um motivador e um organizador. E ele cria nisso, eu tenho uma impressão muito forte, uma escola de filosofia que se estende desde os anos 70 até agora, frutificando e gerando desdobramentos que inseminam várias outras ações no pensamento brasileiro. Uma escola de filosofia ou de pensamento num tempo em que são escassas as luzes de esclarecimento de que tanto fala as ações de esclarecimento de que tanto fala o Antônio Cândido. Eu me entendo como um discípulo do Adalto Novaes ou um aluno do Adalto Novaes ou um seguidor, um aprendiz, alguém que pensou a partir das provocações que ele foi fazendo. E eu acho que isso se aplica também ao Guilherme, que nos forma e nos formou. Eu penso que o Antônio Cândido tem olhado para isso como alguém mais velho e nós... O Guilherme é mais novo do que eu, embora não pareça. mas nós olhamos para esta grande obra como mais novos, como os herdeiros, os beneficiários de tudo isso que foi feito. E aí são vários livros que, enfim, a gente poderia se demorar um pouco sobre eles, mas eu quero falar sobre esse Dissonâncias do Progresso, que eu imaginava que podia se chamar Desordens do Progresso, mas é mais próprio Dissonâncias do Progresso. Ele é motivado, em parte, por uma frase de Paul Valéry, que Adalto repetia para nós algumas vezes, que dizia mais ou menos o seguinte, o espírito corre um perigo mortal. E é possível que venham a fazer do espírito uma coisa supérflua. ou seja, ele pensa, não é literalmente assim, mas a frase é quase isso, não é, Adalto? É quase isso. É nessa perspectiva que o Adalto nos convida a pensar criticamente sobre o progresso. Essa ideia da expulsão da natureza da natureza, a expulsão do humano, o vazio no pensamento que abre caminho para uma técnica desprovida de humanidade, uma técnica desumana. Portanto, é uma perspectiva um pouco pessimista, mas fundamental. também ainda sobre mutações, essa expressão que articula diversos dos seminários, eu me lembro que, na virada dos anos 60 para os anos 70, Jacques Lacan usa a palavra mutações ou a mutação, ele chama de mutação capital para nomear a transformação do mestre em discurso do capitalista. É interessante que Lacan havia imaginado no final dos anos 70 quatro discursos fundamentais, o do mestre, o da histérica, o da universidade, eram quatro discursos e, num deles, e o discurso da ciência, num deles, o discurso do mestre dá-se uma mutação e nós temos entrando em marcha na constelação do pensamento daquele velho psicanalista que não vem tanto ao caso, mas temos entrando em marcha naquela constelação uma outra forma de ação que é um capitalismo que, de alguma maneira, incorpora o saber. E aí eu penso que é um capitalismo que não é só capital financeiro, mas é um capitalismo que tem a ver com o olhar, tem a ver com extração de olhar e fabricação de valor de gozo. Eu lembro um trecho de Max Weber para falar do extrativismo no início do século XX que se aplica hoje para falar de uma outra coisa. Dizia o Weber o poderoso cosmos da ordem econômica moderna determina com pressão avassaladora o estilo de vida de todos os indivíduos que nascem dentro dessa engrenagem e talvez continue a determinar até que cesse de queimar a última gota de combustível fóssil. Isso põe em questão, é evidente, um modelo econômico que depende de crescimento para ter vitalidade. O nosso modelo de capitalismo, o nosso modelo de economia só sobra quando não cresce e, para crescer, precisa queimar até a última gota de combustível fóssil. Ele retrata aqui uma lógica. Eu diria, pensando sobre o progresso, que essa lógica permanece com uma nota de diferença que não exclui esse primeiro patamar. Essa nota de diferença é o que se extrai hoje é olhar. São máquinas de extração do olhar, que alguns chamam de atenção, mas, na verdade, é o olhar. Máquinas de extração do olhar que, com base na força do olhar, fabricam signos, imagens que concentram o valor e esse valor preside a circulação da mercadoria. É um outro estágio de capitalismo. Eu lembro aqui de um outro pensador muito caro a Adalto Novaes, que é Guy Debord, que fala que o espetáculo é o capital em tal grau de acumulação que se torna imagem. Uma outra inversão, uma outra mutação, porque o capital em Marx é um capital que se oculta, que se esconde, que se disfarça por trás das relações sociais. O capital no espetáculo se apresenta como imagem, ele não tem pejo de aparecer como imagem e é a imagem que preside a circulação da mercadoria. O capital em Marx é baseado em relações de necessidade. O capital no espetáculo é baseado em relações de desejo, uma outra esfera. Enfim, essas relações... Eu fiz umas outras notas aqui que eu não vou ler, pelo menos por enquanto, mas essas relações entre pensamento, progresso, técnica, conduzidas por esse convite do Adalto para a reflexão, que é um convite que traz um toque pessimista, nos levam a encarar uma passagem muito difícil, muito improvável, que, no entanto, está aí e não deve nos levar a desistir. Eu acho que esse é o sentido também do trabalho do Adalto. É uma crítica poderosa, uma crítica que não cede diante do pensamento, que não recua, mas uma crítica que não nos deixa desistir. Era isso, Adalto. Olha, eu tinha toda uma organização aqui para falar exatamente um elogio dos ciclos do Adalto que eu vou poupar um pouco, porque o Eugênio falou muito bem. Fez, reconstituiu um pouco esse histórico e deu o peso da importância que tem. Eu só queria complementar um pouquinho dizendo que eu, quando era adolescente, ou um pouco depois, entrando na universidade, mas um pouco antes disso, frequentava os ciclos do Adalto e foram os ciclos do Adalto que me deram o desejo de atuar no mundo do pensamento, de investigar com profundidade. E não só os ciclos, eu tive o privilégio, porque o meu pai é amigo do Adalto, então íamos ao Rio de Janeiro, ficava hospedado no apartamento do Adalto, na Lagoa, e lá tinha livros incríveis. Não que na minha casa não tivesse também, mas o Adalto tinha outros ainda, e aí isso era um chamamento para aquelas leituras. Uma vez eu falei assim, que eu ia para o Rio, ficava na casa do Adalto, e aí acabava ficando dentro do apartamento lendo os livros, a Maria Rita Akel me deu bronca, falou, está no Rio de Janeiro, não vai sair na cidade? Que absurdo! Mas é uma verdade. E o Adalto, enfim, esses ciclos lá do final dos anos 80, meados do final dos anos 80, marcaram época, mas depois deles, quer dizer, eram ciclos com temas sempre muito bem escolhidos, muito agudos para o momento em que apareciam, mas eram, digamos, temas diferentes a cada ano. Em algum momento, foi isso que o Adalto citou aqui, ele transformou isso tudo em mutações, quer dizer, ele fechou, abrindo, a ideia de que, no fundo, o grande esforço intelectual que ele estava mobilizando era para pensar as mutações contemporâneas. Os vários temas continuaram aparecendo a cada ano, mas sempre pelo prisma das mutações. Isso é muito importante, o Eugênio marcou isso aqui também. Por quê? Porque mutações incidem numa questão fundamental que é pensar que mundo esse que a gente está vivendo agora e que é um mundo novo, um mundo diferente. Questões fundamentais aconteceram recentemente, estão inaugurando novas práticas, novas formas de vida e nós temos que pensá-la. Então, quando o Adalto fez isso, um pouco depois disso, eu sou de um grupo que passou a fazer parte, um grupo mais jovem, que foi chamado para integrar, justamente como a questão era pensar o contemporâneo. O próprio Adalto também quis chamar alguns palestrantes, pensadores mais novos que pudessem entrar nesse grupo. Basicamente, fomos o Pedro Duarte, Francisco Bosco, eu, Vladimir Safatle e o Eugênio Butch, que é o mais jovem de todos. Brincadeira, o Eugênio já estava um pouco antes. desafiados a pensar dessa maneira. E eu, justamente, por exemplo, no ano passado, em 2018, lancei dois livros, um aqui pela editora do Sesc, Espaço em Obra, e outro pela editora Ubu, Dentro do Nevoeiro, que são resultados desses pensamentos que o Adalto instiga na gente, porque são tentativas de reflexão sobre o mundo contemporâneo que nascem nesses ciclos. Então, eu já tenho o privilégio de participar dos ciclos há uns cinco ou seis anos, e isso foi fundamental, porque, tudo bem, a gente dá aula na universidade, a gente tem as nossas linhas de pesquisa que obedecem a ritmos mais longos, mas acontece que o Adalto todo ano nos chama para alguma questão premente. Então, isso é muito bom, porque acaba resultando em outras coisas que aparecem nessas publicações que são fundamentais e também em outros lugares. Então, como vocês já entenderam, esse volume sobre as dissonâncias do progresso pelo prisma das mutações, quer dizer, a crítica à noção de progresso, e acho que todo mundo é fácil perceber que o mundo vive uma grande regressão. Então, discutir, botar em causa a questão do progresso hoje é realmente crucial, mas sobre que olhar, porque também, de alguma maneira, a noção de progresso poderia resgatar de alguma forma alguma coisa que nós precisamos. Então, eu queria... Não há muito tempo aqui para desenvolver, não é uma conferência, é um bate-papo, mas eu queria citar um exemplo que eu acho muito elucidativo dessa história, que é uma narrativa de um arquiteto italiano chamado Mário Carpo. Eu li isso num artigo dele e gostei do modo como isso sintetiza uma certa ideia e é a seguinte. Ele nasceu numa pequena cidade da Itália, que ele não diz o nome, e era criança nos anos 50. Então, ele diz, na minha cidade, nos anos 50, quando eu era criança, existia uma padaria muito grande, muito importante, que a gente frequentava, e ela se chamava Il Forno Moderno, e ela era toda de aço inox, e ela tinha, como o próprio modernismo, essa vontade de exalar um espírito de modernização. E ele vivia aquilo como natural, era o espírito do tempo, e depois saiu da cidade. Ficou algum tempo sem voltar, e quando, nos anos 70, já no final, ele volta para a cidade, ele vai visitar a padaria, e ela tinha mudado de nome e tinha sofrido uma reforma. Ela agora se chamava Lantico Forno. e todo o aço inox tinha sido tirado, ela tinha revestimentos de gesso com temas de capitéis gregos e coisas clássicas. E ele sentiu aquela transformação, mas ele estava só de passagem, ele provavelmente comeu o pão daquela padaria, acho que o pão não tinha mudado tanto, mas voltou, não mais frequentou, e aí, já nos anos 2000, voltou à cidade, ficou curioso para voltar ali, e quando voltou já não havia mais padaria, a construção tinha sido demolida, e no lugar foi construída uma loja de telefone a celular chamada Global Roaming. E eu acho de perfeita a descrição sobre, num certo momento, a utopia de progresso, no pós-modernismo, a rejeição daquela utopia veementemente e um revival, uma vontade revivalista, de volta a uma tradição, a ideia de que o progresso fosse uma farsa, na verdade, daninha, autoritária, e hoje não sabemos o quê. Então, esse Global Roaming fica como uma espécie de enigma que não fala nem do futuro nem do passado, fala da ubiquidade espacial. Então, isso é interessante, é como se a questão do futuro e do passado estivesse superada por uma instantaneidade do espaço. E acho que isso é um tema importante a pensar. Isso dá, isso de alguma maneira coloca entre aspas a questão do progresso. E, agora, só entre aspas, porque tem muita coisa sendo urdida aí. E agora, sem ter muito tempo para desenvolver, no meu estudo que estava no doutorado, que se desenvolveu para o livro Dentro do Nevoeiro, que está aqui em Mutações, eu tento olhar para os rituais de inauguração do nosso mundo contemporâneo, quais são eles? Digamos, desde 1972, quando dá-se a passagem do moderno ao pós-moderno e o ritual de inauguração do pós-moderno, de morte do moderno, é a demolição de um grande conjunto habitacional em St. Louis, um conjunto moderno. Esse conjunto de grande escala sofreu uma implosão espetacular. E o historiador da arquitetura Charles Jenks tomou esse evento como morte do movimento moderno e escreveu no livro The Language of Postmodern Architecture. Ele começa com a foto da implosão e diz que o movimento moderno morreu no dia 15 de março de 1972, às 11 horas e 32 minutos. E isso depois foi adotado. Então, você vai ver no David Harvey, no Jameson, o Hobsbawm prefere tomar 1973 porque é a crise do petróleo, mas, no fundo, pós-modernismo e capitalismo tardio coincidem. Então, essa implosão foi televisionada ao vivo para os Estados Unidos inteiro. Então, aquilo foi vivido catarticamente como um fato de uma mudança de página da história e uma mudança trágica, porque é uma demolição, uma implosão que levantou uma poeira gigante. na verdade, é um ato negativo, não é uma construção. A era moderna começa com a descoberta da América. Muito bem, sabemos que a descoberta da América, na verdade, foi um ato de violência, mas foi uma descoberta, digamos assim, foi a chegada no Novo Horizonte. Esses eventos recentes são destruições, demolição do conjunto habitacional de Puitaigo, a queda no Muro de Berlim e 11 de setembro de 2001, que aí é a demolição em uma escala gigantesca, absolutamente fáustica e trágica. Então, o que acontece com a ideia de progresso nesse nosso mundo que está sendo inaugurado sempre por apagamentos, por destruições? Esse é um outro tema, que é um outro ciclo de mutações, que é a paixão... Como é que é a paixão? A paixão da violência? Fontes passionais da violência. Fontes passionais da violência, mas poderia ser funcionais também. Porque, justamente, na modernidade do século XIX, se pensar em Nietzsche, mesmo em Marx, a violência é a parteira de toda a sociedade que precisa nascer. Tinha uma ideia de que tinha uma certa justificação da necessidade da violência para abrir o mundo para um novo mundo. Aquela paixão, aquele patos moderno da destruição criativa que estava criando um novo mundo se perdeu. E, de alguma maneira, essa violência, que continuou muito violenta, se normalizou e se naturalizou no nosso mundo como alguma coisa que a gente já nem percebe. que progresso é esse nesse mundo onde, de alguma maneira, para ficar um pouco dentro da referência dessas nuvens que são levantadas por essas destruições gigantescas, não são separáveis da nuvem da internet, da cloud, que carrega tantas informações aqui em volta da gente. A gente não está vendo, mas é ela que permite que a gente acesse em um segundo o que a gente quiser. assim como o capital financeiro que funciona em nuvem também, em churradas que podem abandonar uma cidade ou um país em um segundo e decretar a bancarrota econômica. Então, esses movimentos nebulosos são altamente violentos. Aparentemente, são benéficos, porque quem vai dizer que a cloud não é boa, que agora a gente pode com o smartphone acessar tudo que você tem como informação no segundo. Acontece que é exatamente esse mesmo processo que nos vigia o tempo inteiro e que gera esse processo de aprisionamento absoluto no qual nós estamos. Então, não dá mais tempo de ir muito além, mas é, digamos, essa discussão sobre a questão do progresso de um prisma nebuloso que eu queria indicar aqui. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, generosos amigos. E a gente podia abrir para discussão. Olha lá, mas eu não quero tumultuar, eu não quero fazer balbúrdia, porque aí vem o ministro e acha... Hã? Porque está gravando. A gente está gravando. Está gravando. Aqui, olha. O microfone aqui. dá tempo, dá tempo de a gente fazer tudo. Mas não é bem uma pergunta. Eu acho que é uma pseudo-reflexão meio provocativa. A gente está tão acelerado por esse tempo do progresso que você desconvide que o nível e a proposição da discussão não dá para, em dois segundos, formular a questão. Entendeu? Então, por exemplo, eu teria mil questões, não só porque eu conheço Adalto, quando eu era bebê de fralda e ele já era um filósofo, mas para seguir a sua linha de raciocínio, mas também porque são N questões. E o que me encanta aqui na possibilidade da discussão, por isso que eu te falei, para, pedir, não falei, pedir, é justamente essa possibilidade da discussão ficar exatamente num campo em que hoje a gente não consegue mais, que é a reflexão da ideia, que é a reflexão da ideia pela ideia, é a proposição de juntar a ideia na evolução da história, mas sem cair na dicotomização de uma pseudo-ideia, ficar onde vocês colocaram. então é só nesse sentido, não quero fazer uma pergunta, mas quero ouvir perguntas. Bom, de fato, concordo com você, quer dizer, é tudo tão, o que vocês colocaram, a gente tinha que parar um minutinho, respirar fundo, para tentar fazer algumas perguntas, mas, de fato, a situação que a gente vive é extremamente complexa, e quando você começa esse ciclo de mutações, eu achei extremamente interessante, esse aí em particular, eu não li ainda, mas outros eu li, os outros, antes de mutações, sentidos da paixão, ou seja, é o trabalho seu, de fato, é um trabalho absolutamente fantástico, necessário, fundamental, e eu acho que poucos países do mundo devem ter uma produção dessa que você propiciou nesses anos todos. Mas, apesar de tudo isso, particularmente eu, não sei os outros, a gente vive numa grande confusão atualmente, porque você trabalha com muitas contradições. O Guilherme, ele fala, de fato, desse retrocesso, dessa situação que a gente vive, mas tem um outro lado também, que a gente não pode esquecer, que há um certo progresso no mundo também, que está levando milhões e milhões de pessoas a viverem uma forma de vida, principalmente material, um nível de conforto e um acesso à informação que nunca teve antes na história da humanidade. então, se a gente pegar alguns países como exemplo de populações muito grandes, como China, por exemplo, Índia, você vai lá, você fica surpreso com a quantidade de gente que está sendo, de fato, assimilada, pelo mercado mesmo, vamos chamar de mercado, mas que estão tendo um nível de vida, um padrão de conforto, acesso à ciência, à medicina, alimentação, educação, uma série de coisas que a gente nunca viu isso antes. e que isso leva a uma situação que alguns colocam que essa, vamos dizer assim, esse momento que a gente vive de um certo afrouxamento em relação às nossas reações diante desses problemas todos tem a ver muito com esse, talvez, excesso de conforto que nós estamos vivendo, com esse hiperconsumo, com esse hipercapitalismo, com essa hipervelocidade, com essa hipertecnologia e por aí vai. Enfim, é contraditório, mas a gente nunca viu uma massa tão grande vivendo, vamos dizer, pelo menos do ponto de vista material, não vou entrar aqui nas discussões de suicídio, estresse e por aí vai, depressão, mas que vive num nível muito grande, isso traz uma situação nova para a gente, como enfrentar isso, como a gente, de fato, ter uma perspectiva de mudança que todos queremos mudança para melhor, mas qual é o ferramental que nós temos hoje para isso? Porque está muito difícil nesse sentido. Você, Eugênio, você citou Marx, e a gente, eu até vejo com bons olhos, por exemplo, no YouTube, alguns jovens marxistas defendendo veementemente ali uns youtubers marxistas, acho superinteressante, na faixa dos 30 anos até menos, mas eu fico vendo aquilo, acho louvável, fico até emocionado, mas responde tão pouco aos anseios, aos problemas que nós temos hoje. como sair de uma situação dessa em que nós nos encontramos? olha, o livro que o Guilherme está lançando é maravilhoso, é sobre o nevoeiro, e é claro que ele busca uma saída, mas a gente está dentro do nevoeiro e eu não vejo saída, talvez o Guilherme possa nos dar algum tipo de saída. Eu não quero entrar na discussão que você levantou, porque é muito importante, mas eu acho que existem alguns ensaios que mostram que essa grande transformação, essa grande mudança, está levando à morte do sujeito também, esse é um outro lado muito importante que a gente tem que pensar. a grande maioria e na China, principalmente, todos viram objeto e a ideia de sujeito tende a desaparecer. Mas isso é outra discussão e eu gostaria de passar para o Guilherme para ele falar sobre o nevoeiro e a saída do nevoeiro. Tem hoje um filósofo sul-coreano-alemão, o Bill Shohan, onde ele trabalha com o conceito de enxame e de sociedade do cansaço. Eu queria que você se fosse possível falar um pouco sobre isso, porque acho que tem um pouco a ver com o nosso tema aqui do progresso. Enxame e sociedade... Não trabalha mais com multidão, mas com enxame e sociedade do cansaço. Luciano, como é que estamos de tempo? Porque isso aí pode... Eu gosto muito do livro do Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han, Sociedade da Transparência também, e o enxame eu não sei responder bem, mas a Sociedade do Cansaço, sim. Aliás, eu queria recomendar a leitura desse livro junto com o outro livro que é do Jonathan Crary, que chama 24 barra 7, O Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Acho que são dois livros que pensam de maneira muito forte as patologias contemporâneas. E o Byung-Chul Han analisa mutações fundamentais do nosso mundo, e uma delas é essa passagem para o contemporâneo. Enfim, cada um pensa a passagem para o contemporâneo de uma maneira. No caso dele, ele analisa o fim do panóptico como dispositivo espacial de vigilância, inauguração de um novo mundo, e ele... Uma imagem que agora eu me lembro para comentar o que você está pedindo, que eu acho muito interessante, as patologias do século XX, isso é, até a queda do Muro de Berlim, o mundo da Guerra Fria, onde o Hobsbawm termina o século XX. A grande patologia do século XX era contagiosa, viral ou bacteriana, isso é, todos tinham temor do contágio pelo outro. O outro é quem podia te contaminar, porque o outro era o inimigo, era o mundo dicotômico, capitalismo, socialismo. O inimigo era claro, sabia-se quem era. Do ponto de vista médico, também, a bactéria ou o vírus que vão te contaminar, então você se protege atrás de muros. Os muros, a cortina de ferro, o muro de Berlim, um mundo separado por muros e movido por essa vontade de se proteger do outro. A arquitetura moderna, em grande medida, nasce dos hospitais de tuberculose. Aqueles vidros todos, aquelas paredes brancas, a ideia de uma ventilação que permite um ambiente todo saneado e etc. E aí diz ele, no nosso mundo atual, aquela patologia desapareceu. Hoje, o grande temor são as questões neuronais, a doença que você gera contra você mesmo. Depressão, por exemplo, não vem mais do outro, vem nesse mundo onde você é um empregado de si mesmo e trabalha em casa pela internet, não tem mais o patrão e angústia, ansiedade, etc. Mudou completamente essa relação. Então, a sociedade do cansaço para ele tem um duplo sentido, mas o principal cansaço é uma espécie de demora, de retardo, de resistência em relação a esse ritmo acelerado. O cansaço teria um sentido positivo de uma ideia de você não entrar nessa espiral dessa ansiedade. Então, isso é uma espécie de ideia ou de proposta dele que seria um pouco para a gente sair desse ciclo desesperador que é o da resposta imediata, porque o que o capitalismo e a sociedade da informação fazem com a gente é isso. Quer dizer, por exemplo, claro, acho que para todo mundo, o inferno do WhatsApp. Agora tudo, não mandam mais nada por e-mail, tudo é por WhatsApp. Se você recebe, vibra no seu bolso. Agora está vibrando no meu, por exemplo. Há algum tempo já eu fico aqui, esqueci de botar o modo avião, você fica perturbado por aquilo. E se você não responder na hora, já as pessoas não aceitam que você não responda. E se você vê a imagem e não responder, depois você não tem direito como arquivar, ela se perde, então você acaba respondendo na hora. esse ciclo da resposta automática é altamente aprisionador. Então, certamente, uma das armas para sair disso é não aceitar isso, é criar outros mecanismos de não funcionar nesse ritmo. Agora, eu não vou aqui entrar na ilusão de que eu vou dar alguma resposta sobre como sair. Não é possível. Nem seria em duas horas, quanto menos em cinco minutos. mas a questão que o Adalto indicou é que eu acho fundamental. Na verdade, eu não sei se o ideal é sair. Na verdade, um pouco na linha do que você está pedindo, eu acho, eu não gosto daquelas críticas alimentadas por um certo marxismo tolo que querem criticar o capitalismo de fora, como se houvesse um ponto de vista externo. Não há. Estamos todos dentro desse mecanismo de dominação. Então, toda a possibilidade de criticar tem que ser feita desde dentro, sem essa ilusão de um lugar puro. Então, esse... E outra coisa, tomando o nevoeiro num sentido positivo, que é o que eu tento fazer, porque, para mim, o nevoeiro, no meu livro, ele é dialético. Ele não é só a dominação. Aqui não dava tempo aqui de desenvolver. Mas, no fundo, o mundo anterior ao nevoeiro, esse mundo da Guerra Fria, o mundo dicotômico, de um contra o outro, o mundo da patologia contagiosa, viral ou bacteriana, é um mundo burro, muito burro, que acusa o inimigo no outro e quer se proteger daquele outro, porque aquele é o seu inimigo. Hoje em dia, ninguém sabe mais muito bem onde está o inimigo. O inimigo pode ser uma ação terrorista que vem de qualquer lugar. O inimigo pode ser um tsunami que aparece vindo da natureza e você não tem como identificar. Hoje em dia, a paranoia é essa. Agora, uma outra questão é a seguinte, é mais difícil viver no nevoeiro onde você não sabe quem é o inimigo. Portanto, ele é um desafio também. Se nós tomarmos isso em chave positiva, teremos que ser melhor do que fomos na época da Guerra Fria. Isso é, teremos que viver numa complexidade mais forte, se pudermos radicalizar esse estado de coisa sem voltar. Porque o problema que eu acho que acontece é que, digamos, diante de uma grande incerteza que tomou o mundo, que eu chamo de nevoeiro... No Brasil, foi junho de 2013, um grande nevoeiro, um lugar nebuloso onde muita coisa estava junta. É difícil viver nesse nevoeiro. Então, há uma tendência à volta a certos lugares de certeza, um contra o outro, o bem e o mal. E é isso que estamos vivendo agora no Brasil, essa radicalização. E ela é pior. Dá tempo de eu falar uma coisinha? Só para complementar, uma frase que é do Gramsci, que escreve nos cadernos de prisão, que diz o seguinte, é preciso entrar no mundo presente, pessimista no pensamento, otimista na vontade. Eu acho que isso aí é uma saída, não sei. Porque não tem como ser otimista no pensamento hoje. Esse é o problema. Desculpe. Ora, também muito rápido, mas eu, de fato, me lembrei de Marx, mas me lembrei de Marx para apontar limites temporais ou históricos. Eu não sei dizer se eu sou marxista. Eu acho que os marxistas diriam que eu não sou, mas eu me sinto um pouco, me identifico muito por aí. Mas eu me lembrei de Marx para dizer do ocultamento do capital, que se torna desnecessário, dado o grau de acumulação do próprio capital, para apontar em Marx uma relação posta pela necessidade, cedendo hoje lugar a relações postas pelo desejo, que são coisas completamente diferentes. e eu acrescentaria a isso o problema da matéria. Quando Marx descreve a mercadoria, no começo do capital, ele fala dessa coisa corpórea, um bem, e ele fala do valor de uso, etc., mas sempre algo material no sentido de corpóreo, palpável, algodão, madeira, ferro. E, hoje, a mercadoria não é palpável, é a imagem que carrega a mercadoria e não o corpo da mercadoria que carrega o valor. Isso muda tudo. Então, a partir daí é que eu começo a entrar nas discussões do progresso propostas pelo Adalto. Vejam que coisa que se apresenta. Esses grandes conglomerados da nossa chamada era digital, em complemento ao que o Guilherme acabou de dizer, eles conseguiram engendrar um plano de monopolização que não estava posto antes. Os grandes grupos, estou falando aqui de Facebook, de mais WhatsApp, Google, Twitter, Amazon, coisas assim que são todos dispositivos ou complexos de dispositivos extratores de olhar. todos eles. É incrível quando nós olhamos as grandes empresas de maior valor no capitalismo dos anos 80 e hoje, quase todas hoje são dispositivos ou complexos de dispositivos extratores de olhar. O que acontece aí? Pegar uma coisa como o Facebook. É um nível de exploração não imaginado no capitalismo antes da mutação. Nesses, num Facebook, por exemplo, os usuários são a matéria-prima porque é deles que vêm as histórias, as imagens, as vivências que serão ali colocadas. o usuário é a força de trabalho porque é ele que digita, que fotografa, que coloca lá esses grandes conglomerados monopolizados, eles não precisam gastar dinheiro com isso. E ele também é a mercadoria porque é o olho dele, é o olhar dele que é comercializado. Veja, esse grau de exploração do trabalho ou, hoje, é preciso dizer, de exploração do olhar era impensável numa outra era. Então, essa é a questão. Sim, acessamos informações, eu desligo cada vez mais o celular, eu não tenho Facebook, eu abri um Twitter a contra gosto estou arrependido, não tenho, o que mais? WhatsApp eu tenho, mas, assim, não tenho, eu não tenho essas coisas, faço uma resistência que será massacrada, evidentemente, mas, há os benefícios claríssimos e conhecidos, mas há a vigilância, há a dissolvição ou a dissolução do sujeito e a dissolução da privacidade, mas de uma privacidade essencial para a construção da subjetividade, pois, sem a privacidade, não há o subjetivo, não há subjetividade, não há o sujeito, e isso nós teremos que enfrentar. Então, o nosso papel é, sim, e sempre seguindo o mestre Adalto Novaes, aqui se socorrendo de Gramsci, mas pessimista na crítica, otimista na ação, mas o nosso papel é, sim, mostrar isso ou tentar elucidar isso ou tentar perseguir esse isso com o pensamento, de forma a entender o que se passa. Porque, veja só, apenas uma notinha, as legislações nacionais não conseguem alcançar o plano em que se teceram os fios do monopólio global. Então, uma legislação nacional sozinha é impotente diante de um Facebook, por exemplo. Quem começa a conseguir alguns lances de enfrentamento é a União Europeia, não por causa da escala, mas também por causa da escala, mas, em grande medida, porque ela é algo interestatal ou que coloca os Estados em um plano de diálogo multilateral. Isso permite olhar o mundo com uma outra perspectiva. e, no caso de China... Então, é preciso pensar o mundo em que as legislações nacionais são impotentes para enfrentar e como fazer isso. No caso da China, na China nós temos uma fusão entre duas dimensões que não poderiam estar juntas, que é a dimensão do que Havermann, por exemplo, chama de economia ou subsistema do mercado e o subsistema do Estado. Na China, não há tensão entre mercado e Estado. Isso cria também um outro grau de mutação muito ameaçadora, mas são coisas que o nosso papel é apontar de forma não acabada, de forma não conclusiva, de forma ensaística e falha por definição. Olá. Bom, eu vim para cá provocado pelo tema de progresso, de sonâncias, porque, na verdade, eu sou de outra área, sou da área de saúde. E aí eu já aproveito para falar uma coisa para vocês sobre a questão de smartphone. A minha experiência hoje foi ótima. Eu entrei de férias na terça-feira, vim para cá e ontem o meu smartphone quebrou. Então, de fato, eu entrei de férias hoje. Então, eu aconselho a todo mundo de desligar ou quebrar o seu smartphone. Bom, acho que uma primeira pergunta que eu teria já responderam. Então, tem uma outra que é o motivo de eu ter vindo aqui, chegado para essa questão do progresso. O que é realmente a ideia de progresso? Que vocês defendem essa ideia, já se esvaziou, a ideia de trabalho se esvaziou, que eu digo pelo seguinte. Hoje, um exemplo dentro da minha área que todo mundo deve ter acompanhado, está reaparecendo, ressurgindo, estão ressurgindo as doenças da infância. Não foi vacinado, mas está contraindo a doença de novo. Qual foi o primeiro discurso na área de saúde? Isso é culpa dos imigrantes que chegam aqui e não foram vacinados no seu país de origem enquanto criança. Mentira. se eu estou vacinado, não seria infectado. Isso é porque o microorganismo sofre uma mutação e retoma um estado de relação com o nosso organismo que a gente já tinha conseguido, aliás, nós achávamos que tínhamos conseguido suplantar. Então, nesse sentido, me parece que todo o trabalho e progresso quando tem alguma mutação, se é que existem esses conceitos de trabalho e progresso ainda, uma mutação, às vezes, em geral, me retoma, muitas vezes, um status que já existia antes ou fortalece aquilo que já existia. Então, é de fato assim ou esses conceitos ou ideias de progresso e de trabalho já se esvaziaram. É para você, Adalto. É para você. É muito folga de vocês. Por favor. Eu não sei. Não, realmente, eu volto a um tema que eu havia resvalado muito de passagem, que diz respeito a uma noção de progresso como crescimento da economia, recrudescimento da técnica, objetivação. E, talvez, seja, sim, necessário criticar em profundidade um modelo em que a economia tenha que crescer, um modelo em que a impessoalidade, eu falei de Weber, que já foi uma virtude, porque a burocracia como viabilização sistemática de condutas impessoais num Estado que era dominado pela pessoa do imperador ou do rei, a impessoalidade precisa ser repensada. Então, talvez, a ideia de progresso mereça uma crítica de segundo grau, não como já estava posta antes. Mas eu realmente não sei responder isso. Eu acho que a gente tem que chamar o Adalto para essa questão. Eu também não sei. Se você não sabe, mas não sei. Uma tentativa de dialogar com vocês. Diante de uma pergunta que, como disse o Eugênio, é impossível de responder plenamente. Ele responde mais do ângulo da mídia, da informação, e eu mais da arquitetura. No meu caso, a minha conferência nesse ciclo, a qual nós estamos reportando hoje, era um pouco sobre a questão da cidade moderna, o que aconteceu com a cidade. No modernismo, acreditou-se que o projeto urbano da cidade moderna seria instrumento para uma melhoria da qualidade de vida. Isso seria uma noção de progresso cristalina. A ideia de que você parte de um momento em que a cidade é um ambiente de doenças, de problemas sociais, físicos e médicos, e evolui para um lugar onde todos vivem de maneira mais orgânica, mais harmônica, mais orquestrada. Essa foi uma utopia moderna, baseada numa noção de progresso como melhoria da qualidade de vida. Se a gente olha para trás e faz uma avaliação de que, afinal, isso aconteceu ou não, a gente vê, evidentemente, que isso não aconteceu, ainda que ele tenha razão em apontar o fato de que muita coisa, sim, aconteceu. mas, se você faz a avaliação geral com as nossas cidades, elas se tornaram incontroláveis, absolutamente informais, lugares de exploração e de um modo de vida altamente explorado. Então, diante dessa avaliação a posterior, a gente percebe que aquela noção de progresso não se realizou inteiramente. mais o movimento do meu raciocínio em torno dessa ideia, sendo um esforço de ser também positivo, mas não é só um esforço, é uma tentativa real de pensar o problema. É que aquele era o ângulo moderno para pensar o progresso, mas não é necessariamente ele que a gente tem que adotar hoje para olhar para o que aconteceu. Essa é a questão. Então, no fundo, as grandes cidades, essas cidades gigantescas que explodiram sem planejamento, fora de controle, não são necessariamente lugares tenebrosos e terríveis, a lata de lixo da história, como diz o Mike Davis em Planeta Favela. Para o Mike Davis, a avaliação que ele faz das favelas são o depósito de lixo humano do que aconteceu de todo mundo que está totalmente abandonado pela modernização. Isso é verdade, por um lado, mas, por outro, olhares para a cidade contemporânea que eu gosto, com os quais eu me identifico, também veem na informalidade o motor de uma grande vitalidade nas cidades contemporâneas. Isto é, ao contrário do que pensava o urbanismo moderno, que pensava o zoneamento funcional das cidades, pensava o homem como uma máquina, ao contrário daquilo, daquela noção de progresso, hoje, se a gente olha para as grandes cidades caóticas, descontroladas, talvez os lugares dessas cidades onde haja maior vitalidade e energia de transformação de mutação no sentido positivo acontecendo, sejam nos setores informais. Isto é, por exemplo, não no espaço público formal, mas nos lugares onde há conexão de transporte público com comércio informal. Camelôs, por exemplo, lugares onde essas trocas se dão de uma maneira mais intensa. Os novos espaços públicos acontecem muito mais nessa fresta do que na praça, estrito senso. Então, um arquiteto holandês chamado Renko Horras pensa muito essas questões na cidade contemporânea e eu gosto, por exemplo, do estudo que ele faz sobre lagos na Nigéria. Ele diz de uma forma provocativa, mas a provocação interessa. Ele diz assim, lagos têm 20 milhões de habitantes, é quase que uma favela gigantesca. A Nigéria teve dinheiro nos anos 70 com petróleo e construiu uma cidade como Houston ou Dallas, cheias de freeways e de viadutos e de vias expressas. Hoje, o que aconteceu? O petróleo acabou, a economia colapsou e todas essas grandes avenidas estão com um asfalto sem manutenção, portanto, todo esburacado e a velocidade média nas freeways é de 20 km por hora. Isso é uma cidade em colapso. Mas os baixos desses viadutos foram ocupados por mercados de pirataria de eletrônicos, que têm um movimento econômico gigantesco. E essa pirataria eletrônica que acontece nesses mercados é a principal receita da economia da Nigéria, que é uma das principais economias da África Ocidental e tudo isso é vendido no Oriente Médio. Então, na verdade, aí o Curras cria um conceito que ele chama de cooperação, que é uma fusão entre cooperação e corrupção, porque é uma pirataria. Mas a questão está em olhar para a cidade contemporânea pelo prisma do informal e ver que é no setor informal onde essa energia está sendo gerada. se a gente... E aí ele provocativamente fala let's learn from lagos, no sentido ele está glosando o livro Learning from Las Vegas para provocar, mas para dizer assim, os europeus bem educados que acham que lagos é o ponto terminal da cultura humana, que é a barbárie total, que é o fim, na verdade, não estão vendo que lagos está lidando com um tipo de problema que nós todos vamos ter que lidar daqui a alguns anos. Lagos não é uma aberração, o mundo tende a lagos. Se o mundo tende a lagos, então é melhor a gente aprender com eles como eles estão sobrevivendo nessa situação agora. Esse tipo de inversão é interessante e ela dissolve um pouco a dicotomia do progresso ou do regresso. Bom, a sua pergunta é muito provocativa. Já que o Eugênio insistiu muito, eu vou falar só uma coisinha rápida, ainda recorrendo ao Krauss, que tem uma frase que, para mim, é muito importante, acho que leva a pensar. Ele diz o seguinte, o progresso é um ponto fixo que se passa por movimento. É muito interessante, pelo seguinte, o movimento é o movimento do capital pura e simplesmente e principalmente dos bens de consumo. Agora, do ponto de vista moral e do ponto de vista político, é o ponto fixo. E, só para concluir, eu acho que é muito curioso porque a gente se lembrar que o Lenine, logo depois da Revolução Russa, ele criou um slogan que era o seguinte, que era a ideia de progresso, soviets mais eletricidade, ou seja, o poder político mais a questão técnica e científica. Então, até lá, a coisa já estava implantada. Então, sua questão é muito importante e o livro, de alguma maneira, tenta discutir, mas não tem uma resposta definitiva. Eu acho que o Krauss dá, de alguma maneira, uma luz para a gente pensar por aí. Progresso material, sim, mas o progresso moral, o progresso político, alguém quer falar? Tem mais uma pergunta aqui, Adalto, só um instantinho. Dá tempo? Eu posso não fazer. Vocês é que definem, não é? Boa noite, vou aproveitar que estou na televisão, agradecer a Adalto, porque é muito importante quando mutações chegam lá na Ufiba, em Salvador. tem muita gente que espera com ansiedade. Mas a pergunta é para o Guilherme, no caso. Eu queria dar uma nota bem rápida e aí eu faço a pergunta. A nota é que, enquanto o Zé Miguel estava dando a palestra dele, a conversa, sobre Drummond e Minas Gerais, na Flip, que é de Euclides, da Cunha, uma barragem se rompeu na Bahia, acabou de acontecer. então é meio um... A notícia não é alegre, mas é meio um efeito borboleta, meio sinistro do tempo. E a pergunta para o Guilherme é, no livro, que é realmente incrível, você aponta a influência na hora dos galpões de Las Vegas na arquitetura minimalista. Não vou conseguir elaborar a razão disso, mas me parece que Las Vegas é uma coisa mais explícita e aí a gente chega no arco do contemporâneo em que você faz a leitura. Mas eu queria perguntar uma coisa que tem me provocado aqui, pensando nos sertões e tudo, é como essa arquitetura do implícito, do nevoeiro, das coisas que estão implícitas, do prédio do IMS na Paulista, como, a partir disso, a gente consegue pensar, encontrar o Brasil, não só profundo, mas também superficial, que parece que girou uma chave do explicitamento. E aí eu explico, não há nada menos implícito do que uma criança fazendo um gesto de arma com a mão ou uma escola que bote, que coloca, não atire no seu teto, um helicóptero que passa atirando. Então, me parece que o Brasil está cada vez mais caminhando para um explicitamento agudo, ao mesmo tempo em que, lendo o seu livro, acompanhando tanto você quanto aquelas referências, o nevoeiro realmente se instala. Mas como é que a gente... Como é que você, de repente, uma pergunta pessoal, como é que você pensa isso, o Brasil profundo, dos sertões, das barragens, das armas, dos tiros, dos 80 tiros, com essa... e sobre esse outro espírito do tempo? É essa. Eu sabia muito a pergunta, acho que é próximo o tema. Então, boa noite. É o seguinte, a minha questão é parecida. Eu sou professor de História da Rede Pública do Estado do Paraná e tem coisas que me deixam perplexo, essa questão das armas, todas essas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, o indivíduo vai lá e festeja o Dourado do Carajás, a possibilidade do decreto de armas de uma pessoa poder comprar mil balas. É impressionante. Eu fico pensando o seguinte, que tipo de humanismo, como que pode dar aula de história, por exemplo? Eu fico assim, parece que eu fico... É uma coisa que me deixa meio perplexo. Como que a gente fala sobre essas coisas? Como que a gente... Eu acho que a gente... Parece que fica ficando sem chão. A gente aprovou uma legislação que fala que vai ter que ensinar História e Cultura Brasileira e passa seis meses, seis meses não, poucos anos, e agora tem tudo isso acontecendo. Tem um indivíduo, que é o filósofo dessa nova geração reacionária, desse novo grupo, que nem acredita que a Terra é plana, desculpe, que a Terra é redonda. Ele acredita que a Terra possivelmente é plana. Eu acho que a gente chega num nível que eu fico pensando como que a gente dialoga, como que a gente produz, como que... É uma perspicicidade. e a questão do progresso. Como que essas pessoas que votaram nele ascenderam socialmente? Ascenderam para um tipo de capitalismo, um tipo de desenvolvimentismo que aconteceu nas últimas décadas, mas que tinha uma possibilidade mais inclusiva e com todos os defeitos. Era financista, agronegócio, etc., mas tinha uma possibilidade mais idealista, não sei. Mas, enfim, me deixa perplexo e eu não sei como a gente viu isso na escola. Obrigado. Olha, é uma pena que o Guilherme vai responder, mas a gente já está recebendo sinais ali de que a gente já vai ter outra mesa logo em seguida. Só um minutinho. Seria a última questão, então, desculpe. Tá bom. Olha, eu agradeço as questões e fico feliz com o nosso diálogo que vem se renovando. Agora, essa pergunta é evidentemente impossível de se responder, até porque esse elo não existe direto. Já a questão, quer dizer, uma questão que se coloca muito no meu livro, que algumas pessoas colocam, é qual é exatamente essa resposta pelo nevoeiro dentro da arquitetura. Isso é, como é que a arquitetura responde aos impasses do nosso mundo. E isso em si já é um problema. quer dizer, não é exatamente isso. Primeiro, há uma ilusão sempre na ideia de que a arquitetura vai responder aos problemas do mundo. Essa já foi uma ilusão moderna, que a gente já abandonou. Quer dizer, a arquitetura se insere como um fenômeno cultural, dentre outros, que fazem parte desse mundo. Agora, que ele possa resolver problemas, então, não, ainda mais esses que vocês estão colocando agora, que são problemas profundos do Brasil atual e de incompreensão, de imbecilidade, de violência, dos quais essas questões estéticas que nós estamos tratando passam muito longe. Então, é difícil mesmo. Se eu tivesse que dizer, procurar uma resposta no campo da arquitetura para o que vocês estão colocando, realmente não é muito pelo nevoeiro, é muito mais pelo ativismo, pelo engajamento nos trabalhos comunitários, pelos movimentos do sem-teto, pela questão da violência, das remoções, é em outro prisma, na verdade, que essa discussão se coloca. Agora, tangenciando um pouco por aí, sem poder perder um gancho do que foi colocado em torno dessa questão toda ligada à tecnologia e à violência, eu queria contar, por causa que... Quer dizer, essa questão é brasileira e ela incide na nossa vida cotidiana. Outro dia, eu estava em um Uber atravessando à noite o bairro dos Campos Elíseos, conhecido também como Cracolândia, com o Waze ligado. E era à noite, o carro estava atravessando a rua Glete e, de repente, o Waze falou com aquela voz de mulher, aquela mulher com aquela voz assim suave e metalizada, a voz disse assim, cuidado, a área sujeita a crime. aí eu fiquei perplexo dentro do carro, pensando, que isso, o Waze falou isso? E o motorista até gostou, virou para mim e falou, você viu que bom que o Waze está dando esses serviços agora? Pensei, meu Deus, esse é o perigo, quando a ferramenta começa a falar, a ferramenta começa a falar, supostamente o Waze é só uma ferramenta e começa a emitir juízo. Isso é muito terrível, porque é exatamente esse tipo de coisa que penetra insidiosamente na cabeça da gente, do mesmo modo como o WhatsApp bombou campanhas políticas, alguma coisa que não deveria emitir opinião começa a emitir. E esse é o fundamento dos fascismos. Bom, gente, a gente tem que encerrar. Muito obrigado aos dois e a vocês. Até a próxima. Aplausos